Nossa, quatro mil, cara. Comprido o negócio. Nossa senhora, aqueles quatro mil a gente não tem aqui, né, porra. Mas já tem. Nossa senhora. Mas é quantos integrantes, mais ou menos, dólar? Ah, lá deve estar no Brasil. O Radisson já está na parte de sete mil, dez mil integrantes. Sete mil, sete mil e dez mil. Nossa senhora. Um louco, tem muita gente. Agora a inscrição que é cara, né? É cara? Cara. Vai por onde esse negócio aqui, ó? Acho que é por aqui, né, pela varje. Vamos lá.